Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipô Por uma casa na cidade nem que seja bangalô Eu moro lá num deserto, sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando vira lá pra aqueles gafundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Quando rompe a madrugada, canta o galo, carijó Via triste a coruja na camieira do paió Quando chega o entardecer, via triste o jaó Só me alegra quando vira lá pra aqueles gafundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Não me dou com a terra roxa, com a seca larga vou Na baixada do areião eu sinto prazer maior Ver a rolinha no andar, no areião faz caracol Só me alegra quando vira lá pra aqueles gafundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol Espingada de cartucho padrona de tiracol Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró Suspiro sai do meu peito que nem balanço e veló Só me alegra quando vira lá pra aqueles gafundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipô Por uma casa na cidade nem que seja bangalô Eu moro lá num deserto, sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando vira lá pra aqueles gafundó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó É o Nhambu, o Chicã e o Chororó Quando rompe a madrugada, canta o galo, carijó Via triste a coruja na camieira do paió Só me alegra quando vira lá pra aqueles gafundó É o Nhambu, o Chicã e o Chorororó